Música Junto com seus parceiros, o Acnor, autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, está treinando cerca de 60 mulheres de maioria síria e libanesa em técnicas tradicionais de impressão em tecidos. Ainda que muitas mulheres enxerguem a prática como uma forma de sustento, outras a consideram uma forma de escape e alegria. Música Além de prover oportunidades de trabalho aos artesãos sírios e libaneses, o projeto pretende revitalizar a herança cultural da região e apoiar empreendedores locais na expansão de seus mercados pelo varejo internacional. O objetivo deste projeto é minimizar a pressão da crise de siria na expansão de pequena e médica. Por que escolhemos artesãs e artesãs? Porque é um campo onde os refugiados e libaneses não competem com os outros. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil Unique Rio